Outro olhar é a associação que foi inaugurada neste domingo, dia 2 de abril, que é a data de conscientização mundial sobre o autismo. A entidade veio para representar as pessoas com autismo em Itatiba. São dois aspectos importantes, tá? Essa associação, ela vai representar a classe dos autistas, então é importante que a gente tenha aqui um centro de encontro de autistas, tá? Então, famílias que tenham dúvidas, que descobriram recentemente a questão do diagnóstico, nos procurem, nós vamos te auxiliar, nós vamos dar o encaminhamento dentro daquilo que for possível para nós, tá legal? O segundo ponto, nossas necessidades. Isso aqui é uma associação filantrópica sem fins lucrativos. Hoje, nós precisamos de recurso econômico e recurso de mão de obra, tá? Quando eu falo mão de obra, é voluntariado. Então, você que tem uma empresa, uma pessoa física que gostaria de ajudar, por favor, nos procure, tá? O seu investimento aqui vai ser utilizado em prol dessas crianças, nós vamos prestar todas as contas do que é feito, e o melhor, você vai poder usar a nossa marca, vai demonstrar a sua responsabilidade com o ISG, que é um tema muito importante dentro das empresas, e é claro, fazendo um papel social impagável. O prefeito Tomás Capeleto também esteve presente na inauguração e falou que o poder público irá dar todo o suporte à associação Outro Olhar. Nós estamos junto com a associação, que a associação precisar de resguardo, nós, como poder público, hoje, estamos aqui representando e estender esse braço para quando eles mais precisarem, nós estaremos aqui. E claro que nós, como poder público, também estamos preparando para que nos próximos meses também tenha um espaço para os autistas da Itatiba. Já tem o projeto, já está tudo preparado, a gente espera nos próximos meses dar andamento a esse projeto. A pediata Cláudia ressaltou a importância do diagnóstico precoce e falou como conseguiu ajudar seus familiares com o autismo a ter uma vida melhor. Que com o diagnóstico precoce e com o tratamento precoce, na melhor ciência comprovada, que é a ciência ABBA, análise do comportamento, eu consegui que esses meus familiares, eles conseguissem realmente evoluir muito rápido e conseguir uma independência, uma interação que está fazendo a diferença na vida deles. Ela ainda disse que não existe uma idade certa para diagnosticar uma pessoa com autismo. Nós já podemos reconhecer características nas sintomas de autismo em bebês. Eu reconheci na minha neta, aos 3, 4 meses de vida, que ela tinha um olhar vago, ela não olhava para os pais ao amamentar, houve o atraso no sorriso social, na interação, na mímica, ela não conversava com os pais através de mímica. A gente já pode reconhecer desde o bebezinho. E a Erika Zarate é professora e lutadora de jiu-jitsu e esteve aqui na inauguração da associação porque ela traz também o autismo como uma das suas causas, né? Você tem um filho autista que é também lutador, que acabou de me mostrar agora ele fazendo uma sessão de fotos por uma marca de kimono. E lá em Morungaba você também está trazendo esse assunto, juntando as mães, para que a gente possa jogar para o universo e conscientizar as pessoas que as pessoas com autismo devem estar inseridas na sociedade, né? Exatamente. Eu tive o diagnóstico do Lucas com 3 anos, né? E desde então a gente vem trabalhando com ele e graças a Deus ele teve uma evolução absurda, né? Hoje ele consegue filtrar todas as coisas e conseguir, inclusive, lutar. Participou do campeonato mundial, está se preparando agora para o brasileiro e através disso a gente iniciou um projeto em Morungaba com crianças autistas e também com a PAI. A gente tem uma parceria com a PAI e eu vou toda terça-feira lá dar aula para eles. Uma aula adaptada, né? Mas uma aula que eles conseguem fazer. Então essa é a intenção, né? De dizer que eles também, tudo que você propor, eles fazem, né? Raquel será uma das voluntárias da associação e ainda falou como se sentiu acolhida por ter uma entidade como esta. É, eu como mãe eu estou me sentindo bem acolhida, assim. O diagnóstico do Bruno é recente, vai dar um ano. E eu conhecia muito pouco, então foi lendo a respeito, falando-se muito disso que eu fui conhecendo e tendo certeza de que era isso. Até que eu encontrei um profissional que confirmou e ajuda muito a gente a respeitar, né? Os limites dele, como lidar mesmo. Até, ao invés de dar uma bronca, você explicar as coisas e tudo, mostrar como que é o mais aceitável, assim, o melhor para todo mundo, né? E aí o evento hoje é muito legal ver todo mundo, a gente se sente bem pertencente, né? Porque tem muitos autistas aí pelo mundo, mas que a gente ainda fica um pouco de fora. E a associação surgiu através de pais que querem ajudar seus filhos e a sociedade. Graças a eles, nós fundamos o projeto. Nós tivemos o diagnóstico, passamos por todas as dificuldades do pai que acaba descobrindo a questão do autismo do filho, se sente super mal, você tinha um monte de projetos para ele e, de repente, o projeto não vai acontecer. Então, nós nos unimos, enquanto pais, e decidimos que tínhamos que ter um órgão, uma instituição que representasse essa categoria, que pudesse multiplicar o conhecimento, a experiência que nós, como pai, adquirimos. Então, fundamos o Instituto Outro Olhar.